Oi, Fabio, voltamos. Morremos e renascemos, é isso? E renascemos. Perguntei aqui se o pessoal está curtindo, o pessoal está falando aqui, estou adorando. E aí eu coloquei para as pessoas que quiserem fazer perguntas para fazer logo, porque senão a gente não vai ter o tempo desejado. Mas conclua, Fabio, o que você estava dizendo. A conclusão é exatamente essa. A gente, baseado nas experiências que eu tive, eu também não tento convencer ninguém, nem converter ninguém de nada. Eu só compartilho a minha experiência e como eu vi. Eu costumo dizer que, até digo que o holoplex é como eu vi o que eu vi. Então eu fiz uma viagem, eu vi umas coisas. E eu estou contando como eu vi aquilo que eu vi. Não estou querendo convencer ninguém, nem converter ninguém. E eu compartilho muito a minha experiência. Então as minhas experiências fora do corpo, nas chamadas viagens astrais, me ajudaram a compreender porque é que nunca... Eu nunca tive medo da morte. Embora eu não queira morrer. Eu nunca tive medo. E eu não sabia por quê. Mas por quê? E aí comecei a ter essas experiências e essas experiências me mostraram. Realmente não tinha motivo para temer o que acontece depois. A consciência, a vida continua. Obviamente tem um encerramento nesse formato. Eu achei aqui, Fabio. Eu achei aqui. Na página 189, você fala sobre os nove corpos. E aí vem aqui do energético, que soma, que ele tem a perecibilidade de tempo. Ele é perecível e hipertemporal. Aí vem o físico, o soma, que é perecível e temporal. Até chegar lá no essencial, não é? O Ouro Soma, que é perene e é eterno. E é eterno. Tá aí. Tá escrito. Quer dizer... Gente, isso aqui é uma viagem incrível. Vocês precisam ler isso. Esse aqui é meu. Não vou emprestar. Esquece. Entendeu? Pede lá no site holoplex.org, porque vocês vão amar. Sem contar que é o livro mais bem ilustrado, de capadura, entendeu? Que existe. O mais bonito que existe. Você sabe o que eu fiz isso, né? Bom, primeiro, eu sempre gostei desse aspecto de design, de estética e tudo mais. Depois de ler tantos livros sobre psicologia e espiritualidade, me chamavam muito a atenção, porque a maioria dos livros eram muito feios. As imagens eram muito ruins, as capas eram horrorosas. Mas por que todos os livros de espiritualidade são tão feios assim, né? Por que não tem design aqui, né? E para explicar o mundo multidimensional, para explicar essas realidades sutis, é necessário um pouco de arte, né? E aplicar esse aspecto lúdico para transmitir essa informação tão complexa e sutil, né? Que vem do mundo espiritual, né? Então eu investi bastante tempo, fui um designer amigo, o Theo Siqueira. Eu fiz todas as imagens, né? O rascunho. E aí eu dei para ele e ele fez ficar bonito assim, né? Mas foi uma... Holoplex, Conceição. Ela está perguntando qual o nome do livro que ela não entendeu. Holoplex. Aqui está vendo o contrário, mas começa com a H, olha lá. Holoplex. Ok? Fábio, olha, dando aí já, encaminhando para o nosso final, eu quero ler aqui uma parte que eu gostei muito e que fala sobre o despertar, né? Que eu acho que é muito importante para esse nosso momento. Então, as palavras de Fábio Novo, ó. Chegou o momento de decidir quem queremos ser e qual caminho desejamos seguir. Olha só, hein? A escolha está em nossas mãos, corações e mentes. Podemos manifestar a abundância iluminada da consciência suprema ou permanecer vítimas da escassez de nós mesmos e da inércia ancestral enjaulados na ilusão, fossilizados no tempo e acuados diante do medo e do sofrimento. Muitos já despertaram. Muitos estão próximos do despertar. Muitos querem e não sabem como. Porém, uma grande maioria ainda não se decidiu. Fábio, o que é despertar? Acho que despertar é se libertar das ilusões, né? É ser livre, verdadeiramente livre. E isso sobre todos os aspectos. Todos. Sobre todos os aspectos. Até que ponto nós somos ou não somos livres? Somos livres? Somos ou não somos livres? Até que ponto a gente está vivendo a nossa vida regido por ilusões? Por mentiras que nós mesmos criamos e sustentamos, né? Quantas e quantas ilusões nós alimentamos? Então, se a gente está vivendo um mundo de ilusão e a gente está alimentando essas ilusões, nós não somos livres, né? Então, acho que o despertar é esse processo da gente se libertar da mentira, né? Da ilusão. Nós mesmos contamos para nós mesmos, né? E que os outros também nos contam e nos fizeram acreditar. São tantas mentiras, tantas ilusões, né? Acho que o despertar está diretamente ligado com esse processo de se libertar das ilusões, de ver essa liberdade plena, né? e acessar essa fonte suprema, né? Que a gente tem. É até meio clichê falar isso, né? É muito, mas, embora seja clichê, não deixa de ser verdade, mas que é realmente viver guiados por uma por uma força amorosa profunda, né? E que a maior parte do tempo a gente está desconectado dessa guiança amorosa, né? E estamos sendo guiados pelas nossas ilusões, pelas nossas mentiras, pelos nossos condicionamentos, né? Pelo passado, né? Então, acho que despertar é isso. Se libertar. E como dá conta? Porque vem uma conta, né? Tem um preço a ser pago por isso, né? O preço é o sofrimento. O preço de a gente alimentar a ilusão é exatamente isso. A gente começou falando, né? Hoje sobre o sofrimento, que a vida começa com o sofrimento. O sofrimento é o resultado dessas ilusões que nós continuamente alimentamos. diretamente proporcional. Bom, e esse despertar, você continua, não é uma decisão superficial ou politicamente correta. Dizer sim à luz significa para cada pessoa mergulhar em si mesma e manifestar na sua vida toda a força brilhante da luz da essência. Significa transformar-se a partir de dentro, construindo uma forma de estar nesse planeta que se traduza num estilo de vida mais consciente, saudável, harmônico, ético, amoroso, integrado, sustentável e respeitoso para com a natureza e com o outro. Significa amadurecer e abandonar padrões de comportamento autodestrutivos. Significa despertar para a realidade que pulsa viva além do passado, além da mentira e além de si mesmo. Significa dizer sim ao novo e se entregar com vontade ao projeto de construção de uma nova civilização, de uma nova era. Para algumas pessoas isso pode parecer bastante utópico, Fabio. Para mim, não. Para mim, não parece. parece bastante palpável e é isso, é esse o sonho que eu sonho. É esse o sonho que eu sonho. É esse o sonho que eu sonho. Finalizando, o processo do despertar é um processo viral e se alastra incandescente pela rede de conexões humanas como uma pandemia luminosa. Nossa! Por estarmos... Essa nem me lembrava. E por estarmos hiperconectados em múltiplas dimensões simultâneas quando nos curamos imediatamente e radiamos os benefícios da nossa cura para todos. Ao nos conhecermos, ajudamos todo o sistema a se reconhecer. Ao mudarmos, modificamos o mundo. Ao evoluirmos, contribuímos para a evolução do todo. Esse é o caminho para a libertação do holodrama. Nós começamos aqui nossa live falando sobre o drama da existência. O drama da consciência humana encenado por todos nós juntos há milênios na trama da ilusão. Holoplex. Fabio, eu queria fechar aqui pedindo para você mandar a sua mensagem aqui. Absolutamente grato por você. Eu sei que você vai ter agora um outro compromisso, então eu já tenho que fazer minhas falas de agradecimento para você. Tem uma coisa aqui que eu quero te mostrar antes de você fazer as suas falas finais. Espera aí que eu vou dar um tour aqui se eu conseguir não derrubar nada. Deixa eu acender aqui. Isso aqui é Bombeleiro Estúdio, né, Fabio? Que lindo, hein? Olha só, essa aqui é a nossa sala. E aí tem várias placas aqui, você vai ver, tá vendo? De pessoas, dá para ver? Sim. De pessoas que ajudaram a montar esse espaço e quando eu estava fazendo o meu trabalho de coach com você, eu estava empenhado nesse projeto, né? Nós estamos falando lá dos índios de 2007, 2008 e aí eu fiz questão de colocar aqui as placas para homenagear e agradecer todas as pessoas que participaram desse processo. E aí, quando eu falei assim, onde é que eu vou colocar a placa do Fábio Novo? Porque você foi de suma importância, né? Naquele empreendedor que estava ali meio confuso, com tantas ideias na cabeça, com tantas informações, passando por um processo que estava sendo sabatinado ali, pela Artemisa. E aí eu lembro que você gosta muito de cozinhar, que você sempre fazia aquelas recepções todas e aí eu coloquei a sua placa aqui na minha copa e olha só como ela chama. Ah, não acredito. Que incrível. Aê, Mark, você... Aqui, é a minha copa e chama Copa Fábio Novo. Sua placa está aqui. Olha, assim que assim que for possível, eu quero te visitar aí, hein? E eu quero eu quero almoçar... Vamos fazer a gororoba. Vamos fazer a gororoba. É, uma gororoba aí na copa. Eu levo um prato aí pra você. Nossa, é a copa Fábio Novo. Minha gratidão por você e não só por esse momento aqui, mas por tudo que a gente trocou, que a gente viveu. E eu queria que você desse a sua mensagem aí pras pessoas nesse momento pandêmico, onde nós estamos buscando muita espiritualidade, muitas nossas forças interiores, de alguma forma transcendentes. E é tudo que você fala aqui no seu livro, que você vive na sua vida. Quando você fala é o que eu acredito, não duvide, porque é o que ele faz. Ele já vem nesse caminho já há uns bons anos aí. E por isso é uma grande referência pra mim, pra muitas pessoas, pros clientes deles, pros alunos. Então, Fábio, deixo as falas finais aqui pra você, pra nossa galera que nos acompanhou. Muito obrigado a todos vocês. E vocês continuem acompanhando, além do Fábio hoje, de todos que já aparecerem aqui no Interface, nós temos ainda muitos bons encontros pela frente. Na próxima quarta-feira, Fábio, eu vou estar aqui com o Erickon Nogueira, o fundador do Doutores da Alegria. Vamos fazer uma live juntos na próxima. Mando sim. Na próxima quarta-feira, ele vai estar aqui comigo na décima edição do Interface. Então, Fábio, qual a sua mensagem pra nós, seres humanos, ainda em evolução, aqui no nosso momento pandêmico? Olha, Marques, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, foi surpreendentemente bem-vindo, muito feliz de ter sido com você, você é um ótimo host de lives, parabéns também. Obrigado. Também queria, eu sempre costumo dizer que eu tenho muita sorte com os meus clientes, assim, né, e você foi um, é um deles que sempre, a gente trabalhou juntos e sempre me inspiraram muito, eu sempre tive muito gosto de trabalhar com você porque via o seu, o seu Bodhisattva, sempre te disse isso, o Bodhisattva, o guerreiro da luz aqui nesse planeta, e é um prazer. Na dedicatória, você escreve, para o querido Marques, meu Bodhisattva, querido, que Soloplex inspire o seu caminho iluminado, abraço, Fábio. Fábio. Exatamente. Trabalhar com pessoas como você é um presente, é uma dade, é uma honra porque deu muito gosto e eu sou muito, tenho muito orgulho também de tudo que você construiu, de todos os desafios que você superou, todas as lutas que você se dedicou para chegar até onde você chegou, construí um projeto maravilhoso, sensacional. Outro dia, eu mesmo estava contando para minha mãe que está aqui comigo, esse trabalho que você faz com as pessoas de dança, trabalhando com pessoas tão diferentes e criando coreografias e contei para elas a sua história. Então, eu tenho muito feliz de poder, uma honra mesmo, ter que trabalhar com pessoas como você, com empreendedores como você. Então, foi um presente mesmo, eu tenho muita sorte com os meus clientes. E olha, como mensagem que eu gostaria de dizer, eu acho que sinceramente, com relação a tudo isso que está acontecendo, é claro que tem muitas pessoas que estão passando por situações muito difíceis, muito delicadas, muito complexas. Tem muitas pessoas que estão envoltas em muita dor e muito sofrimento, coisas muito difíceis acontecendo. Isso é um fato, é um real, é real e tem exatamente isso. A gente tem que reconhecer a dor que existe e trabalhar para minimizar o máximo possível dentro do que é possível essa dor. Mas também não esquecer de que como terapeuta, eu sempre trabalho, a gente trabalha com pessoas basicamente que estão na dor e no sofrimento. Então, assim, acompanhando os processos de meus clientes, mesmo de grupos e do mais, a gente vê o como, quando a gente está presente numa crise, quando a gente encara de frente a crise, qualquer que seja, que a gente, ok, é isso, então tá bom. Tá rolando, é uma crise, temos problemas, temos desafios, temos questões. Quando a gente aceita, quando a gente encara de frente e faz o melhor que a gente pode dentro da nossa possibilidade, isso, com o tempo, sempre a gente sai melhor, mais consciente, mais conectado, mais maduros. Então, eu acredito que por mais difícil que seja essa transição que a gente esteja passando, eu sei que pra muita gente está sendo muito difícil e pra todos nós juntos também, vamos aceitar e encará-la de frente, porque quando passar, em algum momento realmente vai passar, nós vamos sair muito melhores, muito mais conscientes, mais maduros e mais evoluídos. Então, isso acontece quando a gente encara de frente a crise. E isso não acontece, eu vejo isso também nos processos pessoais, quando a gente nega a crise, quando a gente foge da crise, quando a gente não encara de frente os problemas. Tem que atravessar, né? Tem que atravessar. Então, a gente só fica postergando porque a gente não encara a crise. Então, vamos aceitar, vamos encarar e vamos fazer o que tiver que fazer. Já que está aí, vamos encarar e vamos tentar fazer o que seja melhor. Então, eu desejo pra todos nós que a gente tenha a sabedoria e a paciência e a generosidade e a energia necessária pra atravessarmos esse momento que a gente está atravessando, com consciência, com leveza e conscientes de que, de uma forma ou de outra, a gente vai sair melhor depois que tudo isso passar. E esse melhor vai ser tão maior quanto mais presentes a gente estiver no aqui e agora e encararmos a nossa situação, seja ela qual for, de frente, com fé e esperança. e que vontade. Então, essa mensagem, sou super grato a você, a todos que estão aí também, um grande beijo, um grande abraço, muita luz pra todos nós e muito obrigado por esse convite inesquecível pela primeira vez falando do Oloplex aqui. Obrigado, obrigado, Fabio. Bom, eu vou fazer ele tudo pra não... Eu estou com vontade de convidar vocês de novo, pra gente continuar o papo, porque esse tempo foi pouco, tanta coisa que a gente podia falar aqui. Mas, vamos deixar pra uma próxima oportunidade, espero você aqui pra conhecer a sua Copa. E manda um beijo aí pra sua mãe, pra todo mundo, cuide-se bem e continue no seu caminho desenvolvendo que a gente está te acompanhando, seguindo e nos inspirando em você. Obrigado, Fabio. Ótimo final de semana, viu? Obrigado a você, grande abraço, parabéns, viu? Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau.